Doutor Pimpolho Ah, meu, que saco. Eu não aguento mais esse home office. Tem que ficar em casa todo dia, meu. Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei, meu. Vou ligar pra Sileide pelo Skype. Oi, doutor Pimpolho. Ô, Sileide, eu tava aqui em casa sem fazer nada, meu. Aí me bateu um tédio e eu resolvi te ligar pra gente adiantar o fechamento das planilhas da semana que vem, beleza? Ó, abre aí seu computador. É, mas como assim, doutor Pimpolho? Agora? É, Sileide. Mas, doutor Pimpolho, são três e meia da manhã. E daí, meu? Tô sem sono. Não tem nada de bom passando na TV, meu. Não tem uma série que preste. É, doutor Pimpolho, o senhor já assistiu uma série chamada Silêncio? Já, Sileide. O cego morre no final, meu. Ai, jura? Eu tava assistindo. Esquece, Sileide. É uma bosta, meu. É, tem outra que é muito boa. Dark Hotel. Não, meu. Essa daí é a esposa do Jeff. É a assassina do martelo. Oi, doutor Pimpolho. Para de dar spoiler. Eu também tava vendo essa. Assim eu vou parar de dar dica pro senhor. Ô, Sileide. Desliga isso aí e volta pra cama, pô. Opa. Quem é que tá aí com você, Sileide? É, ninguém não, doutor Pimpolho. Como ninguém, Sileide? Eu ouvi uma voz aí com você, meu. Tá, doutor Pimpolho. É o Jefferson que tá aqui em casa. O Jefferson? O careca do RH? É, ele mesmo, doutor Pimpolho. Aquele que é casado e tem três filhos? Um de cada casamento? É, casado? Como assim casado? Sim, mais um spoiler. Foi mal, Sileide. Ó, desencana-me, ó. Amanhã a gente se fala, beleza? Jefferson, você é casado? Ai, ai. Adoro dar spoiler. Doutor Pimpolho.